Olá a todos, hoje eu estou com o meu micro verdes, eu estou com lentilhas, dá para vocês ver aí o fundo dela, como é que está as lentilhas e elas cresceram bem, está prontinha para ser consumida, quatro dedos, mais do que quatro dedos aqui está o raizimento dela, ela é plantada na terra, esse broto, então eu vou dividir esse broto em duas etapas eu vou colher agora uma etapa, a metade, e a outra metade para outro dia colher é a melhor hora, você pode colher assim, cortando, você pode pegar com a mão e cortar aí vai de acordo com como você quer, aqui tenho duas colheres de sopa grande de lentilhas eu vou cortar a metade e vou almoçar, e a outra metade eu deixo para outra refeição eu gosto do brotos, que o brotos é um alimento muito bom, eu estou me acostumando muito com o brotos opa, está aí na sementinha, e ele aqui, ele nasce duas ou três vezes, mas eu só deixo nascer duas vezes eu colho duas vezes, o mesmo feijão, a mesma lentilha ok, está cortado, então esse broto eu vou dar uma lavadinha, apesar que não precisa de lavar, né, porque está dentro de casa, mas tem um pozinho, né, e todo dia também é molhado mas eu vou dar uma lavadinha e volto com o meu prato para vocês é pouquinho, não é muito, é bem pouquinho de lentilhas mas tem outros microgrins, eu só não vou comer lentilhas, eu como também outros então quando você ajunta tudo, 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 fica uma lentilha grande né, fica um prato grande aqui e aqui é o que eu cortei, né, praticamente a metade eu vou dar uma lavadinha e volto já lavei, já estão lavadas e agora aqui eu venho com o meu prato principal ele já está montado aqui hoje eu tenho, aqui, esse aqui é um brotos de girassol bem conhecido tudo que meus brotos são tudo orgânico broto de girassol eu tenho algumas valnot algumas castanhas eu tenho aqui um pouquinho de nada de alfafa aqui eu tenho brotos de grão grão, brotos de, como é que chama? de trigo brotos de trigo aqui só um pouquinho nessa parte aqui, ó eu tenho só esse pouquinho aqui de broto de feijão é... é... feijão azeitonas pretas em conserva aqui eu tenho dois ovos cozidos e para terminar o prato eu vou colocar eu vou colocar o broto de lentilha e meus pratos estão praticamente prontos esse é meu almoço hoje não vai ter cenoura aqui tem uma casquinha não tem nada a comer a casquinha mas muita casquinha faz gases e esse é meu prato de hoje hoje eu não vou colocar beterraba nem cenoura tem batante broto tem a... o grão de... de trigo e tem a valnota ok eu tô com dentro um asmai você tudo que vale ã dj àsmai o o also que ou o o o O que é isso?